Fala Brazucador de Plantão, beleza? Como é que cês tão? Bom? Hoje mais um vídeo da série que eu falei pra vocês que é fazer de vários comércios. Aproveita que cê tá aí, solta o dedo no like, se inscreve no canal, porque hoje eu vou mostrar um pouquinho da grande variedade que você encontra aqui na Pontal Brasil de Serviços e Produtos. Solta o Brasil que tá logo aqui, ó, na Pacific Home Walnut. Então cê vem comigo que eu vou mostrar pra você agora. Quando eu falo que tem tudo do Brasil, a começar pelo bis, gente, olha só, tem bis. Luciano, cê realmente conseguiu trazer um pedacinho do Brasil aqui pra apontar o Brasil, não é isso? Com certeza, velho. Olha pra isso, gente. Você que tá me vendo, telespectadores, que gosta, bala de banana, rapadurinha, isso aqui é bom, viu? Isso aqui é muito bom. Olha, tudo do Brasil, pertinho de você, no coração do Ironbound, em Newark, New Jersey. As informações tá logo abaixo no vídeo, pra que você já possa vir pra aqui correndo. Representante do Boticário, as melhores marcas de perfume que você já confia e já usa pra ficar cheiroso pra gato ou pro gato, né não? Tem um tal de um chá de maca aqui, é isso mesmo? Rapaz, é um pó peruano de maca. É um pó peruano. Esse pó peruano, ele é bom pra quê? Pra fadiga muscular, imagina. É um energético. É um energético. Ele ajuda bem a pessoa, assim, a ficar mais feliz. Opa! Conta pra gente aqui qual que é. Tá aqui, ó, maca powder. Pergunta qual que é peruano sobre isso. Eu tenho certeza que a partir desse momento já tem gente, tá lá no Google colocando. Você também tem a cápsula? Meu pai do céu, não é desculpa. Você que anda meio triste, você que não anda meio assim, dando aquela representação, se é que você me entende. Nós temos aqui a maca em cápsula. Olha só a figurinha dela, parece uma beterraba, mas a bicha tem uma força que você não imagina. Além da maca, você ainda tem uma infinidade de produtos. Muito produto natural aqui, né Luciano? Olha aqui, símbolo da infância, biotônico fontoura, aprópole. Rapaz, mas tem tudo aqui, hein, cara? Pode Guaraná, rapaz. Olha que beleza que temos aqui, o seca-barriga. Seca-barriga. Já resolvi o meu problema. 37 ervas, não são 38. Você da bombacha que gosta de tomar um chimarrão, além de ter a erva, ainda tem a bomba pra você ficar tranquilo. Isso aqui que é uma beleza. O que vem a ser isso? Isso é o tererê, rapaz. Famoso chá gelado. Brasileiro que é apaixonado com futebol. Flamenguista, cruzeirense, corintiano. Você não precisa de ficar indo lá na fim do mundo, afora em Nova Arca. Que eu comprei chinelo em Nova York, deixa de ser benção, menino. Havaiana é aqui na Pontal Brasil, olha, baratinho. E você pode comprar de tudo quanto é modelo, cor, raça, tem bola, tem... Olha, eu vou te falar que isso é uma coisa. O que que não tem aqui? Porque tudo que você procura, olha, os bebum de plantão, epoclé, hierobinas, tomazil. Rapaz do céu, tá com a boca rachada? Sabe aqueles bichos que ficam aqueles beição rachado de três, semana rachada? Tá aqui, manteiguinha de cacau. Você pode até comer ela se você quiser. Verdade que aqui também passa dinheiro pro Brasil. Cheguei aqui agora e passei dinheiro. Quanto tempo tá lá no Brasil? Olha, é expresso no dia seguinte, viu? E mandando até as 11 horas, chega no mesmo dia. Apontar o Brasil, ela vai muito mais além. Ela faz notarizações. Você pode comprar as suas passagens aéreas pra poder ver seus familiares no Brasil. Já falamos aqui da remessa de dinheiro. Uma infinidade de serviços ao alcance das suas mãos. Às vezes você fica lá lutando no Google, fazendo aquelas tradições de carta. Fica tudo errado. Aqui na Apontar o Brasil, você não tem esse problema. Traduz em qualquer língua espanhol, inglês, português. Você chegou aqui falando uma língua que é em outra, eles estão riscando o dedo e já fazendo acontecer. Renovação de passaporte, seu income tax, né? Que é a sua declaração de imposto de renda. Além de tudo, você ainda pode aplicar pro seu tax ID. Sabe o famoso tax ID que todo mundo fala, que parece um bicho de sete cabeças? Aqui você aplica pra ele descomplicado, rápido e fácil. Não tem desculpa. Ah, porque eu tô nos Estados Unidos e não tem nada. Não tem nada porque você não quer. Se você quiser, a informação tá aqui no vídeo. Liga, quer mandar seu dinheiro, quer comprar passagem, quer fazer carta, quer encher a cara de chocolate. Bebeu muito, quer curar a ressaca, quer levantar o defunto. Tudo é aqui na Apontar o Brasil. E o atendimento? Ó, Luciano tá aqui pra não deixar. Eu menti. Filhão dele tá ali, acabou de comer um negócio que eu não sei o que é. É Sete Belo. A Sete Belo? Ah, você tá brincando. Ah, você tá brincando. Você tem a Sete Belo também? Temos. Ah, nem. Agora eu desanimei do mundo. Babalu. Gente, me dá um bichinho desse aqui. Isso aqui, isso é sabor da infância, gente. Lembra quando a gente pedia isso pra mãe da gente? E ela regulava um só. Quem tá por trás das notarizações, das remessas de dinheiro. Qual que é o seu nome? Vitória. A Vitória quase não é tímida. Pra falar o nome dela, ela pensou três vezes. E o seu? Ellen. Ellen, a dupla dinâmica pra poder melhor atender vocês aqui na Pontal Brasil. Então eu vou ficando por aqui. Queria agradecer a paciência e a audiência de vocês. Luciano, aonde tá localizada a Pontal Brasil? 204 da UOL no Distrito. Esquina com a? Pacific Distrito. Então, vou deixar também aqui as informações. As redes sociais deles também. Corre lá, segue no Facebook. Tem alguma pergunta, pode mandar mensagem pra eles na hora. Dizendo que Pontal Brasil, a opção certa pra vocês. Vou ficando por aqui, vocês por aí. Luciano aqui pra atender vocês. Muito obrigado aí por tudo. Tchau!